Foi o Nathan, não foi? Ah, ele falou que ele conseguiu no bunker Os 30k Ah, faz sentido Tem muita gente que vem nessa lupa Meu Deus, vocês vão cair na lupa mesmo? Eu vou Caiu um pouquinho pro lado aqui Mamei, mamei rapaziada Tô com um SPR thermal Aqui Caralho Que susto Porra, mano É ghost, né, pô Caralho Tá aqui Aqui dentro comigo tem Acabou as barras, caralho Boa Boa, caralho Nossa Meu Deus do céu Já massingou quase que eu dancei, velho Ué Agora já foi Cara, aqui nas minhas costas Eu não sei se é ghost Tô vendo ali, ó É ghost Não, mas tem Tem outra aí que não é ghost, não Meu Deus, o cara Dropou muito dinheiro, velho Calma Da onde que eu tô tomando tiro aqui Ah, tô vendo Ali, ó Caraca, o ghost fez a boa, mano Não toma banho por causa disso, não, né Cara Não sei Acho que não Ah, não De novo essa desgraça, velho Ah, não De novo, velho Porra Ah, cara Como eu odeio esse bagulho, velho Boa, Slashão Boa, caralho Então Ainda bem que tem uns brabo Marquei, 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 marquei Marquei pra vocês aí Deu bem Mas acho que esse aí era do bem Acho que esse aí era do bem Não, isso tá do mal Isso tá do mal Isso tá do mal É, parou no carrinho lá agora Ai, caralho Que porra é essa, mano? Tomei do posto de gasolina Pode dizer, pode dizer Esse cara é gosto do bem também Isso aí Pode pegar só no doubt aí O Daddy? Porra, do bem? Me deitou, mano Não, não No posto tem o que deitou No posto Ah, ele tá lá ainda Eita porra Ah, não Dois nada, dois nada Nossa Um tiro Na vida esse cara aqui Na vida Mas assim Morto Mas tá morto Funcionou Pega na faca Pega na faca Foi, foi, foi Caralho, maluco chato, mano Porra Tomou só na testa Caralho Vou lá fazer a ressource do moço Agora é na ressource Faz lá, faz lá, faz lá Não vou pegar a caixa não Que vocês vão pegar o loadout de novo, mano Essa partida aqui Tá parecendo a mão grossa, rapaziada A gente tem que descobrir Quem que é o do bem e quem que é o do mal Pior que é, mano Mano, por isso que eu falo Na dúvida mata todo mundo logo Eu tenho um ataque É que eles estão aí embaixo É, eles estão aí embaixo Ó, um correu Mais cargão Eita, cargão não, ele é bom Cargão, olha lá Sem azul Eu vi Tá aqui em cima Ah, é ghost, caralho Caralho, que tanto de ghost, mano Meu Deus, velho Ele conseguiu dropar tudo, pelo menos Caralho, teve uns 5 ghost já É o comedor, esse eu conheço Mano Esse é de boa Caralho, que boa de partida é essa, velho? Cara, não tô entendendo é nada Nossa, esse cara tá muito parado aqui nessa casinha, velho O que que ele tá fazendo eu já não sei Ó o parceiro dele ali em cima, ó Sem azul Ai, ó Outro, é ghost do Ben de novo, cara Eu tava dropando tudo aqui, velho Porra, mano Meu Deus, velho Olha isso Mais um, mais um Você matou o daí, Corvo? Não, ele vazou, ó Vazou Corre, safado Ah, entrou na casinha aí, ó Vocês tem mais... Mais Vant ou não? É muito ghost Eu tenho O que que passa? Pra você Você tá sendo rastreado por uma equipe inimiga Olho aberto Vamos pegar ele na faca, vamos pegar ele na faca Ih, foi mal Pega ele no suco, pega ele no suco Ah Cara, isso aí Quero de balneário Quero de balneário Eles tão vindo? Tão Tão de sniper, na real Me viram espotado no... A porra do ricondrone, cara Pera, tem um cara lá em cima da torre? Não, né? Por que que tá aparecendo um cara em cima? Ó um carro vindo atrás aqui Uai, tinha um cara em cima da torre Derrubou ele? Derrubei o da torre Vou cair É ghost, é ghost Matei Mas vai ter mais um aqui Você pegou o outro? Não, eu peguei o time antes dele Peguei o... E confirmei isso aqui, ó Ah, então é isso aí Na loja? Não, não conseguiu a gente? Morri, morri Tá aqui, ó Caralho, o moleque tá de bazuca, mano Deu B2 lá dentro Tem um no final, lá, no fundo Marquei lá na garagem É esse do fundão aí Que me deitou, ó Correu aí pra bunda Tome Vem, lenda É Tinha um cara me mirando aqui das costas, guys Ali, ó É o do bem? É o do bem, é o do bem Matar ele já, agora Valeu, Braia Valeu Caralho Ah, coitado Não, não Ah, cara Não, dá muita dó, cara Na moral Tem hora que tem que matar, tá ligado? Tem hora que tem que matar Não tem jeito Ó os vant Cada um pega um vant aí Então começam a chorar no chat E falar merda, tá ligado? Que isso é muito vant, mano Os vant 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 Dê com o leitinho branco nele Boa, boa O cara é aqui embaixo Aí, mandou dois, dois, dois Fudeu Nossa, tô de gosto Que isso, hein? Apelão que você armei Ah, doido O cara é polonês, velho Ele falou assim Ai, cara aí Ai, cara aí Em cima do trem Em cima do trem Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó O que é o margui, tá na vida Calma, não tem visão dele Cuidado aí, Fá Tem um cara aí, Fá Tem um cara aí, Fá Eu vi, eu vi O outro tá no vant O outro tá no vant O outro tá no vant Boa, boa Vou lá comprar o monstro Caramba, no COD tem uma galera legal No Fortnite, os ghost Juntava é 10 Pra, tipo, garetar Caralho, mano 10 ghost picaretando Tinha essa aí não E tudo bichinho de banana, tá? Tinha como não Você viu, esbananado já corria Mas seria o mesmo O Dead Dá um alô pra nós Que nós Que você merece, velho O Dead é foda O Zuninho, o Zuninho Poxa, o cara subiu no gás aqui Lá morreu Matei o Zuninho Me mirando, me mirando Da direita, da esquerda Porque tá de Krieg Porque mandaram Tem um cara no gás aqui, eu acho Oi, eu tô doido Aqui, ó Correndo aqui na rua Tomei, guys Tomei de cima Tô muito bom Nem a pau, você é meu herói Tem aqui, tem aqui Calma aí, calma aí Pegou o Slash? Marquei ele, não Só marquei Eu vou ressar, vou ressar Vou ressar Pera, tem mais cara aí? Sei lá, sei lá Marquei, marquei, marquei Marquei, marquei Marquei pra ti Calma, eu vou ressar Vou ressar Boa, 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 boa Corvo É isso Team play Morremos Ai, morremos Mira aí, Slash Mira aí Ele vai vir, ele vai vir Relaxa, relaxa Puxa em mim Ele não vai puxando Não vai puxando Puxou não, puxou não Tá sem azul Boa, boa Ele tá lá ainda Vigia, 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 vigia Pode passar, pode passar Passa, passa Ah, ele tá de gosto Tá de gosto a lenda Já saiu o espaço Espera que ele foi Abaixo do prédio Não tô vendo aqui, ó Mano, eu tô sem placa Tô sem placa Ele tá aqui embaixo Corvo Eu só vou me posicionar, tá? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Não, finaliza, não Ellison Porra, Ellison Aí não, Ellison Ajuda nós Ajuda nós, Ellison Nossa, venci sem fazer nada Eu vou ficar um pouco no ar Que vai cair a caixa, né? É, fechou Onde que tem os caras? Vou pegar um self aqui, então Pode pegar Tretando Vou pegar uma caixa aqui Tem três caras nessa casa aqui, tá bom? Nessa aqui? Ixi É No morro também tem Descendo o morro Descendo o morro É Vocês tem bala de sniper? Eu tenho, eu tenho Tá indo Algo marcado Tá, Corvo Cadê? Aqui, ó Valeu, valeu Preciso de ajuda aqui Nossa Tá, tá sem vida aí Tá sem vida aí Tá sem vida aí Nice caro, Corvão Tem três caras nessa casinha aí de vocês, eu acho, hein? Pelo menos tinha Tem não, tem não Então, onde eles foram? Já vi, já vi, Corvo Pesca Azul, deu azul É três contra três, rapaziada Deu bem um É só esses três, então? Tá, dá um bem um agora Finalizou? Aham, vou tentar estunar o último, cara Cadê ele? Não sei Não é mato na faca Tá aqui, tá aqui, tá aqui Estunei Estunei Estunei, estunei, estunei Estunei, estunei também Vai, vai, vai Pegou ele? Não vai! Ah, cara, não foi Não foi, não foi Caralho, velho Ah, cara, eu segurei Não foi Não esfaquei ele Cara, na moral, velho Que humilhação Que o cara morrer assim, velho Pô, nós estamos jogando Pra caralho, hein, velho Porra